Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Finalmente chegou o grande dia E hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia de noiva Junto com a minha mãe e a minha irmã E se você quiser conferir como é que tá a correria É só vir comigo! De noiva, eu estou aqui com a mala Vamos lá! Estamos indo lá pro dia da noiva E tá tudo aqui, ó Pra preparação Meu pai, minha mãe e minha irmã Vão passar... Meu pai não, né? Mas a minha mãe e a minha irmã vão passar o dia da noiva comigo Vamos chegar aqui no local A suíte da noiva Vou mostrar pra vocês Espelho aqui Aí logo quando entra tem a cama de casal Tem aquela mesinha ali E aqui tem a banheira Então, gente, aqui nós estamos A noiva já tá aqui relaxada Aqui tá a banheira dela, onde ela vai entrar daqui a pouco Vamos estar mostrando tudo pra vocês de pertinho E aqui tá a mãe dela, né? Toda nervosa Tudo bem, gente? Oi, oi, meu povo! Tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a mãe Vamos tirar o soninho da beleza aqui na suíte Estamos esperando o almoço O que a senhora vai almoçar, mãe? O que a senhora pediu? Estrogonofe Eu também pedi estrogonofe com batata frita e Coca-Cola E a senhora? Suco de uva E tu, Caroline? Vai almoçar o quê? Caroline está de mal humor Está de TPM Olha as unhas, gente O que vocês acharam? E a senhora, mãe? Linda Mostra só a unha Ansiosa? Não, confiante O que é isso? Eu vou botar no stories, né? Pode entrar Gente, a minha mãe está demais Alguém segura ela Caroline está ali com fome Já foi avisado que a comida vai chegar uma hora Caroline Eu vou mandar trocar seu prato, tá? Botar legume refogado com chuchu Giló e quiabo, tá? Tirar a batata frita Porque você não pode Tá bom? É brincadeira, sua boba Caroline Está ansiosa? Não Olha, gente Aqui é a parte do camarim Onde a gente vai se maquiar Bem bonito E aqui Dentro do closet É o banheiro As meninas já estão aqui Olha que lindo o banheiro Aqui também tem essa banheirinha aqui Para elas fumarem banho Estamos aqui esperando o almoço A Caroline está bem animada agora com esse momento Minha mãe está aqui esperando o almoço Acabou de chegar o nosso almoço Estrogonofe com batata frita E saladinho E saladinho Te malia Te malia, amor Se a gente está aqui no ar Dá pra ele Tá bom, amor A gente vai almoçar aqui Que a gente já vai fazer o cabelo Já almoçamos Agora já trocamos de roupa Para começar o cabelo Para começar agora o cabelo Preparação A irmã dela ainda está almoçando Dá tchau, Caroline Nossos robins Escrito Noiva e mãe da noiva Vira, mãe, pra mostrar Que linda Olha minha chinelinha, gente Antes da make Vira, mãe, mãe, mãe But I'm coming home to you, home to you I'm coming home to you, home to you I'm coming home to you, yeah And I know that it's not home to you But I'm coming home to you Olha gente, esse é o resultado da maquiagem, ainda sem fazer o cabelo I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life Because my type, I've been looking for a boy who can treat me right Your dark hair because I'm so bright And I can tell my soul when it sparks my Mãe da noiva Linda Linda Mãe da noiva, dá uma voltinha que você já tá pronta Gente, estou prontinha pra ir pro altar Gente, me deixaram aqui esperando Eu tô ouvindo a música da entrada do noivo já Tô muito ansiosa Ui Já estamos casados, gente Olha só Estamos aqui na nossa suíte Fazendo um lanchinho pra descer E recepcionar os convidados Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau